Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria! Gente, eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, e dizer que eu me chamo Mara, sou catálica tradicional, moro aqui na América, ok, vamos logo para o vídeo. E esse assunto talvez vai ser bastante longo aqui nesse vídeo, então vamos logo começar. E eu quero falar sobre o uso do véu, quero continuar sobre esse ação do véu, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, aliás, eu continuo recebendo mensagens com essas mesmas dúvidas, sobre a cor do véu. E o que eu quero dizer a vocês, principalmente as mulheres que vão à Missa Tridentina pela primeira vez, tá bom? Graças a Deus! Olha, gente, não se estressa com cor de véu, tá bom? Use qualquer cor, aliás, siga o calendário litúrgico, porque não tem bastante... Eu acho que não faz muito sentido, por exemplo, na noite de Natal, na Missa de Natal, usar um véu preto, porque o véu preto é de luto, como pode usar um véu preto na Missa de Natal, que é o nascimento de Nosso Senhor, é um motivo de alegria, de júbilo, né? E mesma coisa, não faz sentido usar véu branco na Sexta-feira Santa, tá entendendo? Então, o conselho que eu dou a vocês é sigam o calendário litúrgico com a cor do véu. Aliás, eu tenho vários... eu tenho véu de todas as cores, só não tenho vermelho e verde. Exato, mas fora isso, eu tenho de todas as cores e eu uso de acordo com o calendário litúrgico. Aliás, na quaresma, estamos na quaresma e eu uso o roxo, o preto e o marrom. São as cores que eu uso durante a quaresma. Ok, mas no domingo de Páscoa, eu uso o véu branco, claro, né? Então, ok, gente, eu observei, tá bem? Através de vocês e também através de imagens da Missa Tridentina no Brasil, de que há uma regra bastante forte, vou dizer assim, do preto e o branco. E eu penso que quando não segue essa regra, eu penso que talvez a mulher não é bem-vinda na igreja. Eu, pelo menos, eu tenho essa impressão, não sei. Vocês aí podem dizer aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Mas é essa regra do preto e o branco. Preto para as mulheres casadas e viúvas e o branco para mulheres solteiras. Eu vou aqui mostrar a vocês que não é somente o véu, a renda que as mulheres usavam antes do Vaticano II, tá bem? Vou aqui começando com, deixa eu ver, com a Santa Bernadette, tá bem, gente? Vê que ela não está com aquele véu de renda e não está com lenço totalmente branco, como é o costume do preto e branco no Brasil. Ela está com lenço colorido, né? Santa Bernadette, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui é a Beata Jacinta, Jacinta Marto, aliás, Santa Jacinta Marto, a vidente de Nossa Senhora de Fátima, né? Pastorzinho. Então, veja bem, ela não está com aquele véu branco de rendinha, está com lenço, né? E aqui a irmã Lúcia também com lenço preto, vê que é estampadozinho, talvez preto ou talvez até marrom ou azul escuro ou vermelho. Aqui a gente não sabe exatamente qual é a cor, né? Porque está em preto e branco, enfim. Aqui, mais uma vez, a Santa Jacinta, não é? Um lenço. Então, gente, pode usar lenço assim na Santa Missa, não é somente o véu da renda, não é? Aqui outra imagem, daí foi um congresso eucarístico, eu penso que foi na década de 40, não é não? Aqui é a Beata Nha Chica, não é? Beata Brasileira. Dá com lenço na cabeça, né? Aqui, Monsenhor Levedo, a gente observa que essas duas senhoras estão com chapéu, boina, né? E é Monsenhor Levedo, o fundador da Fraternidade São Pio X. E aqui, ele dando a comunhão e tem duas mulheres sem véu, não é? E outra ali, não é que seja bom exemplo, né, gente? Estou aqui a dizer, estou mais focada aqui no lenço, outro tipo de véu, né? E essa daqui foi, essa imagem foi, essas pessoas estavam vendo São Padre Pio, tá bom? E tinha pessoas com lenço de todas as cores, né? Ok, muito bem. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês e também queria mostrar umas imagens da Fraternidade São Pio X. Vou mostrar aqui a vocês rapidinho algumas imagens da Fraternidade São Pio X fora do Brasil. Esse daqui é um batismo na paróquia da Fraternidade São Pio X na América, né? Eles estão de véu branco, mas eu acredito que não são solteiras, né? Porque tem ali a mãe do bebê, tem a madrinha. Então, eles não seguem aquela mesma regra do Brasil. Aqui na França, aí daqui não dá pra mostrar bem. Deixa eu ver, eu vou mostrar outra imagem. Um pouco melhor. Deixa eu ver se eu aqui aumenta um pouquinho. Então, a gente observa que tem algumas mulheres sem véu e algumas com lenço. Tem algumas de véu lá na frente, tem um de chapéu vermelho, não é? Esse daqui é do coral, gente. Não é bom exemplo, não. Nenhum estão usando véu, né? Isso é na França, né? Aliás, eu acho que na França poucas mulheres o usam. Isso também é imagem do apostolado da Fraternidade São Pio X na França. Muitas mulheres sem véu e algumas lá na frente tem véu. E é, eu acho que sim. Aqui dá pra ver um pouco melhor. Alguns dá pra ver aqui desse cantinho aqui. Lá atrás, né? Umas com boi amarelo, com lenço. Agora, para terminar o vídeo, eu vou responder os comentários aqui de vocês, que vocês fizeram no meu vídeo sobre o uso do véu. Tá? E aqui essa pessoa... Eu não coloquei o nome da pessoa, tá bom, gente? Pra não identificar. Ah, não sei se a pessoa ia gostar ou não, colocando o nome da pessoa aqui. Vou ver se aumenta aqui. Então, por isso eu tirei o nome da pessoa. Daqui, a pessoa diz assim... Eu frequento a missa trindetina na Europa, e aqui a tradição é mais como no Brasil. Solteiras de branco e casadas de preto. De vez em quando, vejo alguma senhora usando um véu azul marinho ou preto, com alguns detalhes, mas nunca nada muito chamativo. Tem mulheres que não usam o véu, mas são poucas. Eu só acho, de uma falta de respeito, tremenda usar um chapéu dentro da igreja. Isso não se faz. Melhor não usar nada. Ok. Muito bem. Obrigada pelo comentário. Não sei onde ela mora. Como eu acabei de mostrar aqui a vocês, pelo menos na França e na Itália, tá bem? Eles não seguem essa mesma regra do Brasil, do preto e o branco, não é? Como eu mostrei aqui a vocês, tá? Vocês podem até procurar nos grupos, nas páginas da fraternidade na Europa, entendeu? Eu não estou falando... Claro que eu sei que Portugal fica na Europa, claro, né? Mas a história quer dizer que no site oficial da França, da França, da Suíça, entendeu? E também da Itália, vocês pesquisarem, vê como as pessoas se vestem lá, né? Como, que cor elas usam o véu ou se não usam o véu e vocês vão comprovar isso, tá? Porque eu achei aquelas imagens, foi num grupo do Facebook da França, tá bem? E sobre o uso do chapéu, eu não sei... Às vezes eu uso, já usei algumas vezes, a boina, não é exatamente aquele chapéu, sabe? Ok, aqui, continuando, né? Ok, deixa eu ver aqui. Nem sabia que existia isso ainda na Igreja Católica, não usaria jamais. Use, minha querida, use! Entendeu? Isso também, se elas... Também na Missa Nova, vou dizer assim, também estão... Muitas mulheres estão usando, né? Claro que não é a maioria, né? Mas, uma ou o outro, está voltando, o costume do véu, mesmo na Missa Nova, está voltando. Que eu já vi imagens, assim. Ok, vamos aqui. Amei esse azul. Foi um vídeo que eu fiz, né? Eu mostrei que eu tinha esse véu azul. Comecei a frequentar o Instituto Cristo Rei há pouco tempo, aqui na Itália. Um grande presente de Deus. Ô, amiga, só agora que eu vi a sua mensagem. Foi um mês depois que eu li a sua mensagem, tá? É... Então, que bom! Instituto Cristo Rei, na Itália. Outro comentário. Eu vi uma moça da igreja usar o véu fora da igreja. No cotidiano. Eu achei tão lindo aquilo. Ainda não tive a oportunidade de perguntar ao padre se isso é permitido. Porque ouvi uma outra pessoa falando que isso era desse respeito a Maria, mãe de Jesus Cristo. Eu, de verdade, gostaria muito de usar. Mas não sei... Não sei se... Porque eu sei pecadora, digamos assim. Não sou santa como Maria, minha mãe. Mas eu achei tão lindo naquela moça. Alguém me poderia... É... Poderia me dizer se isso pode... Eu coloquei a letra assim tão pequenininha, tá, gente? Pra mim foi uma dificuldade de ler aqui. Imagine vocês aí do outro lado. São muitas questões aqui, tá? Eu não identifiquei a pessoa, mas vamos lá. Use o véu. Entendeu? Que isso? Que história diz de... Quem usa o véu é só santa. E não ser pecadora. Por favor. Isso não tem nada a ver. Entendeu? A igreja recebe todos os santos e pecadores na igreja. Então, nós, claro, podemos e devemos usar o véu. Isso não tem nada a ver com santidade. Deveremos, claro, buscar santidade. Mas isso não identifica alguém por ser santo. Ou a pessoa quer ser freira. A pessoa quer ser melhor que as outras. Gente, não. Não entre nessa, não, tá? Use o véu, sim, querida. Use. E aqui ela fez uma questão bastante interessante. De que uma pessoa estava usando o véu fora da igreja. Bom, eu uso o véu fora da igreja, assim, em casa, né? Quando eu rezo o santo texto. Ou quando eu leio a bíblia. Então, em ocasiões, assim, eu coloco o meu véu. Não é? Tem uma aqui, por acaso, não tem uma aqui. Então, é, use. Não tem problema nenhum. Entendeu? Use. Ok. Pode fazer véu de tule bordado. Bom, eu... Eu acredito que eu já vi uma, sim. Ele é bastante transparente, né? O tule. Mas, de repente, né? Se alguém me mostrasse aí, eu dizer, não, tá ok. Eu acho que sim, pode. Acredito que pode sim. Vai ficar bonito, né? Eu tô curiosa pra ver como é esse tule bordado, hein? Ok. Eu tenho um véu bege e um véu branco. É que bom. Eu tenho... Eu tenho de todas as cores. Vou dizer assim. Menos o vermelho e o verde escuro. E eu uso de acordo com o ano litúrgico. Com a festa litúrgica, aliás. Pode usar o véu de tecido igual das freiras? Sim, pode. Claro que pode. Aliás, eu fui na missa essa senhora. Ela estava com um véu muito lindo. Eu acredito que ela fez em casa. Porque eu nunca vi um véu assim a vender nas lojas, né? De artigos de véu. Então, era totalmente de tecido. E em volta dele tinha uma renda. Eu achei muito lindo esse modelo. Então, pode ser de qualquer tecido. De igual das freiras? Sim, pode ser. Mas, claro que não. Não pode imitar o manto dela, né? Das freiras, né? Isso aí fica muito confuso. Pra imitar as freiras? Não. Mas, com o tipo de tecido que elas usam, pode usar. Até linho, né? Tecido linho. Pode fazer. Contanto que não seja bastante longo como o das freiras, né? Tem que usar o senso comum. Ah, ok. Daqui já era voltando aqui aquela questão. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem ainda dúvidas sobre o véu, gente, coloque aí nos comentários. Mas, gente, use, tá? Use o véu. As mulheres, né? Claro. Então, e as meninas também. As meninas, principalmente, né? Que elas estão se preparando para a primeira comunhão. Receber nosso senhor com o jacum véu, né? Na cabeça. E é isso, gente. Então, fique com Deus. Nossa Senhora. Até logo, gente. Até logo, gente.